Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma atividade agora de ciências. Nós vamos tratar em ciências ainda sobre o meio ambiente, tá? E aqui eu trouxe hoje sobre a terra, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ajudar o ambientalista a descobrir dez maneiras de salvar a terra. Olha como ela está. Olha como está a nossa terra. Sofrendo com tanto desmatamento, com tantas queimadas, tanta destruição. Então, a gente tem que acordar e começar a mudar as nossas atitudes. E existem os ambientalistas. Quem são essas pessoas? O ambientalista é o profissional responsável por tratar dos assuntos da preservação do meio ambiente e das condições de vida e existência no planeta. Um ambientalista é responsável por avaliar a dimensão das alterações benéficas ou prejudiciais ao meio ambiente, causadas pelas atividades do homem. Então, ainda bem que existem pessoas trabalhando em prol do nosso planeta, fiscalizando, denunciando o que muitos fazem de errado. A ação dos ambientalistas é muito importante para manter a vida na terra, certo? Então, é um trabalho muito importante. E aqui nós temos a imagem de uma criança representando um ambientalista e um planetinha sofrendo. No caso aqui, o nosso planeta, o planeta Terra. Então, você vai descobrir dez maneiras de salvar a Terra e vai escrever essas maneiras aqui, certo? Fiquem com Deus. Ótimo trabalho!